Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, esse é um vídeo que sinceramente eu achei que eu nem faria, porque vários amigos Poketubers já fizeram. Ficou muito top o vídeo deles, com várias dicas boas. Eu não vi tanta necessidade, mas muita gente tá me pedindo. E todas as lives eu vejo que bastante pessoas me perguntam... Bastante pessoas? Me perguntam sobre a respeito disso, né? Da GoFest e tal. Então resolvi fazer, tá? Vou fazer esse vídeo pra vocês. E às vezes, né? Você vai assistindo o vídeo de todos. Às vezes sempre tem alguma dicasinha a mais, tudo mais. Vai todo mundo se ajudando, beleza? Então nesse vídeo eu quero falar bastante pra vocês o que focar na GoFest, o que é melhor, assim, na minha visão, é claro, né? Talvez não é todo mundo que concorda comigo. Mas pensando em raids, pensando em PvP, pensando em shines, em lugar pra jogar, horário e tudo mais. Inclusive eu acho que a coisa que eu mais vou falar de importante aqui hoje é a respeito de horários e locais pra jogar. Então eu já vou até começar com isso. Vai ser o primeiro item agora. Sempre que vai ter um evento, pessoal, eu sempre posto no nosso Instagram. Vou estar colocando pra vocês aí agora como é que eu faço. Esse aqui é um exemplo de uma hora de holofote, por exemplo. Eu pego as informações com a Leila. A Leila é a mestra das mestras das mestras. Pokémon. Ninguém é mais mestre Pokémon que a Leila. A Leila é muito top do trabalho dela. E ela manda as informações lá no grupo do Telegram dela. Eu pego essas informações aí e posto pra vocês. Então vocês estão vendo que é muito local. São vários e vários e vários locais com horários, né? Pra que você possa jogar o máximo possível a hora de holofote. E ela também posta nesse formato eventos como o Dia da Comunidade. Então o holofote, o Dia da Comunidade sempre pega com a Leila. No Instagram não cabe tudo. Ela manda mais locais ainda, mas eu tenho que tirar alguns menos importantes pra caber na legenda do Instagram. Mas é muito top aí. E aqui, pessoal, é um outro exemplo. É um evento assim que vai durar dias, 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 né? Que a Leila não faz esse horário de todos os locais por questão que não tem necessidade. O mais importante é você saber aonde começa primeiro. Então, nesse caso, eu monto ali uma tabelinha com os horários dos locais que vocês mais me perguntam. Então, eu coloco lá o Kiribat, que é sempre o primeiro. O Wellington, o Sidney, que é sempre onde eu jogo. O Sidney é onde uma rapaziada começa a jogar depois. Aí tem o Japão, Busan, Tóquio, vem Taipei. Aí muita, muita, muita gente me pergunta ali, Zaragoza. Aí depois acaba sendo o horário do Brasil, Nova York, Pier. São os principais, né? Então eu monto ali uma tabelinha só com esses principais pra rapaziada saber o horário que começa e tá ali pra vocês. Então, pessoal, não só agora a GoFest, mas literalmente todos os eventos sempre vão estar no nosso Instagram, tá? Nosso Instagram é esse daí, que vocês estão vendo. Sempre vou postar pra vocês a imagem do Kayon, do Jogado Excelente, ou do Pokémix também, que eu gosto muito. E da legenda, eu coloco horários e coordenadas pra que vocês possam jogar o máximo que vocês quiserem. Essas informações e talvez até mais informações também vão estar sempre no nosso Discord. Caso alguém queira entrar no nosso Discord, o link tá na descrição. Então, como eu falei pra vocês, tem certos locais que são melhores pra jogar, seja qual for o evento. Então, dentre eles, Pier 39 e Zaragoza. São os dois ali que eu considero os melhores locais pra jogar. O Pier tem um spawn absurdo. É muito Pokémon que tem no Pier. É... Cara, é muita coisa. Então, é até bom que você vá jogar lá com muita Pokébola quando você for jogar no Pier. Tem bastante Pokéstop pra farmar? Tem. Mas aonde você joga ali, não tem tanto. Então, é melhor você ir carregado. Zaragoza já é muito completo. É bastante Pokéstop. É bastante Pokémon. Então, também é muito top. E aí, tem outros lugares também excelentes, né? Tipo, Sydney. Aqui no Brasil tem vários. Vocês já conhecem vários aqui no Brasil. E tem entre outros, tá? Só que o que você tem que pensar é a rota que você vai fazer. Tipo, aonde você vai começar pra que você possa jogar em mais locais e chegar até jogar aonde o maior número de tempo possível. Então, eu vou passar pra vocês aqui agora uma rota pra que vocês consigam jogar 42 horas de GoFest, tá? Lógico que ninguém vai ser um zumbi que vai ficar 42 horas jogando diretão. Claro que não, né, pessoal? Mas, pra vocês entenderem qual é que é o rolê. E lembrando, né? O evento acontece no sábado, das 10 da manhã, acho que às 8 da noite, se eu não tô enganado. E no domingo também, das 10... É mesmo horário, né? Das 10 até às 8. Então, não é 24 horas e 24 horas, né? É só esse período. Então, fazendo essa rota aqui, você consegue jogar 42 horas. Antes de eu falar, eu só espero que todo mundo saiba o que é softban, né? Lógico que eu tô falando aqui pra Fly, né, pessoal? Quem for canela vai jogar só no Brasil, dentro do horário. Mas, pra Fly, consegue jogar bastante aqui. E você precisa entender o softban, tá? Então, se tem alguém aqui que ainda não entende o softban, pelo amor de Deus, vou deixar o link de um vídeo aí na descrição. Assista esse vídeo, entenda o softban, depois você volta aqui e continua. Porque, rapaziada, eu falo todos os dias em todas as lives. Softban é a coisa mais simples de entender no mundo. Mas toda live tem alguém. Caio, por que meus pokémons tão fugindo tudo? Por que não tá girando o Pokéstop? Caio, por que eu não tô conseguindo jogar em outro lugar? Rapaziada, pelo amor de Deus. Entendam o softban, tá? Então, eu vou passar um planejamento aqui agora. Lembrando que o softban entre um país e outro é aquele softban máximo que é duas horas, tá? Então, vamos lá. Sexta-feira, dia 16. Não vai ter começado o GoFest ainda pros Canelas aqui no Brasil. Mas vai ter começado já em alguns locais que lá já é terça-feira, 10 horas da manhã, tá? Então, começa em Kiribat. A gente vai ignorar a Kiribat. Fica um lugar bem ruim de jogar. Ele é o primeiro local, mas ele é ruim. E aí, a gente tem o Wellington, na Nova Zelândia. Então, você pode começar em Wellington às sete horas, tá? Sete horas da noite começa em Wellington. Sete horas da noite nosso, horário de Brasília, é sábado, 10 horas da manhã em Wellington. Então, entenderam, né? Aí, em Wellington, acaba as três horas da manhã. E aí, você vai dar aquele softban, aquele cooldown de duas horas. E você pode começar a jogar às cinco da manhã em Zaragoza. Zaragoza começa às cinco horas da manhã horário de Brasília. Ficando novamente, em Zaragoza vai ser sábado, 10 horas da manhã. Mas horário de Brasília em Zaragoza às cinco horas da manhã nossa. Zaragoza vai acabar uma hora da tarde, tá? Aí, você dá aquele softban da uma às três da tarde. Três horas da tarde começa no Pier 39 e vai até às nove da noite. Nove da noite, você para, dá aquele cooldown de duas horas até às onze da noite. Onze horas da noite começa em Taiwan. Aí, Taiwan vai até às quatro horas da manhã. Softzinho até às seis. Seis horas novamente em Zaragoza. Você volta para o Zaragoza que é um lugar muito top. Acaba uma hora da tarde. Lembrando que Zaragoza começa às cinco, tá? Você vai perder uma horinha ali. Dá umas três, ficou sem jogar. Volta para o Pier 39, joga até às nove da noite. Ficou sem jogar até às onze. Onze horas da noite, você vai fechar em Onolulu, que é no Havaí, e vai até uma hora da manhã. Não é que é das onze a uma. Já começou faz tempo, mas a partir das onze você já não vai mais estar de softball. Consegue jogar até uma hora da manhã. Rapidão, só para dar o crédito. Essa programação aqui eu peguei no grupo da Leila, tá? E ela colocou o crédito aqui para um XJonathan X, tá? Então o crédito aí desse mano aqui. Para que você entenda essa programação, pessoal, é melhor jogar em Wellington? Não, cara. Por exemplo, como que nem eu falei, o melhor lugar que eu acho é o Pier, é Zaragoza, mas para que você já comece a jogar desde o início, é uma boa Wellington. Kiribati começa antes, começa às cinco da tarde, você poderia aproveitar mais ainda, mas Kiribati é horrível. É bem ruim, é só assim, para evento mesmo que você vai jogar uma horinha ali e tal. Mas se você começar em Kiribati, cara, às cinco horas da tarde, você tem que ver que hora que você vai parar, que hora que você vai esperar as duas horas para ir para outro lugar, não compensa. Então é melhor começar em Wellington, Wellington é um lugar mais legal, e aí você dá sequência. Em Sydney, começa às nove da noite, que também é muito bom, Sydney é muito top. Inclusive, a maioria das pessoas acham Sydney melhor do que Wellington. Então talvez, eu tenho certeza que muitas pessoas vão esperar até às nove da noite para jogar em Sydney, não vão jogar nem naquele bate nem em Wellington. Só que aí você vai ter que fazer uma outra programação, entendeu? Porque Sydney começa mais tarde, então você vai perder mais duas horinhas ali. Então decide bem aonde você quer jogar, tá? Se você planeja jogar em Sydney, não começa em Wellington. Veja certinho, aonde eu vou começar para que você não comece, em outro lugar antes, para que você já não esteja de SoftBank, para começar onde você quer e jogar onde você quer. Então, rapaziada, eu acho que essa é uma das dicas mais importantes que eu tenho para dar para vocês, que também já foi falado em outros vídeos de amigos, tá? Decida onde você quer jogar e não joga em lugar antes desse, para você não perder o horário com SoftBank. E aí tem essa questão, né? Esse aqui é um planejamento para jogar 42 horas, mas aí vai de você, Caio, eu não vou jogar tudo isso. Então só vai no lugar que você quer e chão de bola. Por exemplo, eu vou falar de mim aqui agora. Eu vou jogar sexta-feira dia 16 em Wellington. Eu vou começar às 7 horas da noite em Wellington dia 16. Na sexta-feira eu vou jogar só lá. Não vou ficar jogando à madrugada e tal. No sábado, eu não decidi ainda se eu vou jogar aqui mesmo no Brasil ou se eu vou jogar, por exemplo, no Pier. Porque Zaragoza é muito cedo. Zaragoza começa às 5 horas da manhã. Então eu não vou começar a jogar, fazer live às 5 horas da manhã. Zaragoza vai ficar fora de questão, infelizmente, que eu gostaria de jogar lá. O lugar que eu mais gostei de jogar na minha vida foi Zaragoza. Zaragoza é maravilhoso, cara. Então eu gostaria de jogar lá. Mas, rapaziada, às 5 horas da manhã não dá, né? Então talvez eu comece a jogar o Pier às 3 horas da tarde ou eu comece às 10 horas da manhã mesmo no Brasil. Vamos ver aí como é que eu vou fazer no sábado. Aí a live no sábado eu vou fazer com vocês só em um local, né? Que vai ser aquele que eu vou escolher ou do Brasil ou do Pier. Na noite do sábado pode ser que eu faça outra live, duas lives no dia já pegando o dia 2, que é o dia de redes, tá? E aí eu vou ter que ver aonde já começou o dia 2, que são os mesmos locais de sempre, tá? Muda os eventos, mas os locais, o horário mundial é sempre o mesmo, tá? Então sempre vai ser a mesma história. Aquele bate, Wellington, Sydney e tudo e por aí vai. Então eu vou decidir no sábado, não decidir isso ainda, se no sábado eu vou fazer a live do dia 1 ou se eu vou fazer a live do dia 2 mais à noite, tá? Vamos ver o que eu vou fazer. Agora no domingo realmente é dia 2, independente de onde eu for jogar. Então domingo é uma live totalmente focada em redes, que é o dia 2, onde vai ter a maioria das coisas. E aí a gente tem que ver um local que seja bom de ginásio. Quando você vai fazer redes, é interessante você jogar em um local que tenha muito ginásio e muitas pessoas para fazer rede. Então, por exemplo, Sydney, né, que já foi falado pelo Cagalinho. O Pierre, eu não sei, eu nunca fiz muita rede lá. Em Wellington, para mim, sempre deu time. Nunca me faltou time em Wellington. Mas, rapaziada, eu acho que a questão é a seguinte, independente de onde eu escolher jogar, eu acredito que vai ter gente, porque sempre tem gente jogando comigo. Então, qualquer lugar que eu escolher jogar, eu tenho certeza que vai dar time, até mesmo porque tem o mundo inteiro de pessoas jogando de fly. Então, com certeza, todos os locais vai ter alguém jogando lá e vai ter time, porque as redes são muito interessantes, vai ter bastante gente jogando, vai ter muito passe. Então, eu particularmente, Caio, não vou me preocupar muito com isso de dar time ou não. Eu acho que aonde eu escolher jogar vai ter time, show de bola. Mas, se você é uma pessoa assim que tem, você não tem com quem jogar, você tem um pouco mais de dificuldade para arrumar time e tal, então foca em locais que tem mais pessoas fazendo raid. Os lugares que eu já joguei fazendo raid e sempre deu time foram Nova York, Nova York sempre tinha time, Sydney, eu vejo na live do Cagalho que sempre tem time, Wellington nunca me faltou time, então para mim é bom, Zaragoza também e no Ibira, lá no Parque Ibirapuera, Avenida Paulista, sempre dá time também. E se você não tem amigos para te chamar para raid, eu recomendo do nosso Discord, a gente criou no nosso Discord uma sala de raids, então o Discord é aberto para todos, é só você se cadastrar lá, é o Iago que comanda lá, eu não faço nada no Discord, então conversa lá com o Iagão, você só entra no Discord, se cadastra lá, pega seu cargo lá e tal, e aí tem uma sala de raids, tem uma sala que são as pessoas que assistem a live e tal, que elas deixaram o código dela, tem mais de 700 códigos lá para você adicionar, e aí é só combinar com o pessoal, ó, alguém me chama para raid, alguém com certeza vai te chamar, muita gente faz raid pelo nosso Discord, tá? Então basicamente, eu falo isso sem medo de errar, só não faz raid quem não quer, tá? Só quem não está afim mesmo, por exemplo assim, a pessoa que, ah, eu não quero o teu trabalho adicionar, ah, eu não quero o teu trabalho no Discord, aí não vai fazer, né? Mas quem está afim faz, porque tem jeito, tá pessoal? Só que você também tem que tomar iniciativa, né? Ver alguém que está fazendo a raid, já marca a pessoa, me chama aí e tal, porque o que acontece muito que o Yago me fala, o Mix também, é que vem uma pessoa e fala assim, ó, alguém, eu vou fazer um Deoxys aqui, alguém quer fazer? Aí vem um cara embaixo e fala, alguém para Deoxys? Aí vem outro e fala assim, queria fazer um Deoxys, tem alguém? Ou seja, a pessoa não tem nem a disposição de ler a mensagem de cima e falar, eu? Vamos combinar e tal. Então pessoal, tome iniciativa, faz certinho, que você não vai ficar sem raid, tá? E eu digo isso mesmo para você que é canela, tá? Você que fala assim, cara, eu não jogo de Fly, eu jogo canela, eu não tenho amigos, na minha cidade não tem ginásio, como é que eu faço? Faz as raids pelo Discord, vai lá, adiciona o pessoal, pede para alguém te chamar, né? Combina lá com o pessoal que dá certo, beleza? Tem muita gente fazendo raid pelo Discord, conseguindo seus lendários e tem pessoa que não toma iniciativa e fala assim, ah, eu não consigo. Aí vai de você. Só uma observação, eu passei essa programação para vocês aqui e como vocês viram, eu ainda não decidi o local exato que eu vou jogar porque ainda está cedo, eu estou gravando esse vídeo domingo, tem até sexta-feira para decidir, eu tenho que ver como é que vai ser, que hora que eu vou estar em casa e tal, mas de qualquer forma, pessoal, no nosso Instagram eu vou postar todos para vocês para que vocês possam decidir, tá? E sempre nos stories do nosso Instagram eu coloco lá aonde eu vou jogar e que horas vai ser a live, tá bom? Agora vamos lá então comentar aqui sobre a GoFest, lembrando que nas nossas lives a gente já passou para vocês mais de 16 passes da GoFest, hein? sempre a gente está em live ali, alguém me manda um gift card para mandar para vocês, eu mando, sempre é um de 30, já foi de 50, já foi de 20, já saiu mais de 16 passes da GoFest aí para vocês, talvez tenha mais essa semana, talvez não tenha, não sei, vai ter. Então fica sempre de olho nas lives, tá? Que eu estou sempre soltando alguma coisinha aí para vocês e essa é a semana final aí, vai começar a GoFest na sexta-feira, tá? Então agora eu abri aqui a arte do jogado excelente e vou falar sobre o GoFest com vocês e tudo mais. Algumas coisinhas importantes, né? Lully vai estar durando 3 horas, a Incubadora vai estar a metade da distância do ovo, isso é importante, eu estou cheio de ovo de 10, de 12, vou chocar no evento. Vai ter Aldino e o Baby do Shemesh em ovos de 7, acho que isso não interessa muito, mas estão falando aqui e outros, pode ser que tenha alguma coisa mais legal também. pesquisa de campo em Pokéstop especial do evento, vai ter, né? Musiquinha aí é feita, ninguém liga, não joga no silencioso. Isso aqui é muito importante, são 6 trocas especiais por dia, ou seja, você pode trocar 6 lendários ou 6 Shines no dia, coisa que a gente só pode ir 1 por dia, vai poder 6 por dia, no total eu acho que são 18, não sei se são 18 ou é 4 dias, eu não entendi bem aqui, mas vocês sabem. Tem umas coisas que vocês já devem estar cientes, que é sobre a escolha do seu Pikachu, tem dois Pikachu, vai ter a escolha de Flygon ou Gardevoir com chapeuzinho, Zigzagum e Ponta de Galar, isso daí vai da sua escolha, não tem o que eu falar aqui, é qual que você gosta mais e acabou. Só lembrando que a Gardevoir e o Flygon que forem evoluídos nesse evento vão pegar o Legacy, tá? Vocês sabem também que vai ter alguns cenários nesse evento, então vai ter selva, deserto, praia oceânica, caverna, né? Falando aqui do dia 1, então em destaque aqui no dia 1, na selva a gente tem Scyther, Eipon e Frocky, Scyzor é interessante no PVP, tá? Ambipon até hoje não é muito bom não, e Frocky um dia vai ser bom, mas eu sugiro você não evoluir ainda, porque se vir um dia da comunidade dele, ele vai ganhar o Hidrocanhão muito provavelmente, então pega um Frockyzinho legal, mas guarda pra um dia da comunidade pra você pegar um Legacy. No deserto montanhoso tem três interessantes, tá? O Skarmor é bom na Great Liga, o Bastiodon é bom na Great Liga também, e tem o Hippopotas, que agora o Hippoldown ganhou um ataque novo, que também tá interessante, eu acho que dá pra usar tanto na Great quanto na Ultra. Praia Oceânica, Dratini, não preciso falar nada, né? É, Suablo, Altar é muito bom na Great Liga, e também agora dá pra levar um level 50 pra Ultra, não fica, fica ali nos 2, 300 e pouco, mas é bom. E a Lomomola, que não serve pra muita coisa não. Na Caverna, aí é da hora, Roganrola, não é um Pokémon útil, pessoal, mas é muito legal o Shiny dele, é bacana. É, Stanfisky de Galar, esse é excelente, tanto na Great quanto na Ultra Liga, e Deino, Deino também dispensa comentário. Na Natureza, teremos bastante, Shimesho vai lançar o Shiny agora, inclusive a Lomomola, também tem Shiny, não comentei. Kriketot também tem Shiny, Aldino vai lançar o Shiny, então bora correr atrás do Aldino Shiny. Pikachu com chapéu, como sempre, e vai ter a sua versão Shiny. Nas redes teremos a Pony, tem o Zigzagoon ali de Galar com chapéuzinho, vai ter o Wizen de Galar, Deino, Cranidos, o Rampardos é o melhor DPS de pedra, e Hitmontop. Os novos Shines, então, o Aldino, o Shimesho, e mais dois que eu não falei aqui, que é o Timpoli e o Smur, tá? Quatro Shines novos aí pra gente caçar. Lembrando também, né, pessoal, que vai ter a pesquisa especial, que vai acabar nos dando a Maloeta, tá? Que é o novo mítico aí, né? Ainda falando em dia 1, pessoal, agora uma coisa muito importante aqui, que é o Incenso, então vai guardando Incenso, não deixe de usar Incenso, tá? Por quê? Porque tem alguns Pokémons que só vão estar no Incenso. Então, por exemplo aqui, o Non, tá? Eu não sei, aqui sei se esse Non é o F ou o P, e tem o G também. E eles vão estar vindo no Incenso nos quatro climas, tá? Selva, Deserto, Praia, Caverna. Outros Pokémons que também vão estar vindo no Incenso, além do Non, inclusive o Non vai ter Shine, tá? Então, ó, no horário da Selva, Ludicolo, o Papagaio que não importa, Lifion e o Serperior. Desses daqui, o Ludicolo mais interessante pra PVP. No Deserto Montanhoso, Flérion, não serve pra muita coisa. Tiranitar, excelente pra PVE, a gente usa muito ele em Raid, tanto Dark quanto Pedra. Flygon, é interessantinho no PVP, mas não lá aquelas coisas. E Troll, Troll vai estar lançando Shine, então, muito maneiro. No Incenso da Praia Oceânica, no Incenso, no horário da Praia Oceânica. Guardos, interessante, bom nas três ligas, bom em PVP, RPVE, tem Shine. Vaporeon, Vaporeon, é legal pra equipe Rocket. Você coloca ele com a Cacau dali, excelente. Azumarill, excelente PVP. E o Salc, Salc também vai estar lançando Shine, mais um Shine novo. E no Incenso, no horário da Caverna, Umbreon, que é excelente em Great e Ultra Liga. Guarda Voar, também boa nas três ligas aí, se souber usar, né? Ela é mais o ágil, não dá muito carregado. A Aranha Amarela, que eu esqueci o nome agora, também é muito boa, na Great, e também eu acho que dá pra fazer uma pra outra liga. E a Bissol, a Bissol não serve pra nada, mas é legal o Shine dele, inclusive eu não tenho ainda. Teremos o Desafio Global, que vai lançar recompensas depois do GoFest, na próxima semana e tudo mais. Vai ter a Medalha, vai ter Desafio de Coleção, que também é legalzinho. A chance de Shine é aumentada no GoFest, tá? E aqui uma coisa muito legal, pessoal, que são os passes, tá? Então você comprou o ingresso da GoFest, você vai ganhar 10 passes laranja, você tem que gastar um pra vir outro, tá? Fez uma raid, acabou de fazer ela, gira o ginásio de novo, vai ganhar mais um, vai fazendo isso até ganhar 10, você pode guardar o do dia anterior também, o que vai dar 11, tá? E você também vai ganhar 8 passes remotos. Então o total aí 18, e também vai ter uma caixinha com mais 3 passes remotos. Essa caixinha de 3 passes remotos, se eu não estou enganado, acho que é pra todos, não sei se é só pra quem comprou, acho que é pra todos. E agora o dia 2, que é a coisa que vocês mais me perguntam na live, quais lendários focar. Primeira coisa, pessoal, sendo muito honesto com vocês, tem gente que fala assim pra mim, Caio, eu quero muito o Kyogre e o Mewtwo, qual que é o foco? Kyogre e Mewtwo, né? Então assim, se você quer muito algo, lógico que o seu foco é nele, não sou eu que vou determinar aqui o que você vai focar. Mas vamos lá, ó, uma coisa muito importante, pessoal, os lendários vai ser por hora, então assim, ó, das 10 às 11, é só esses que eu vou falar agora, das 11 a meio-dia, é outros, da meio-dia, uma, é outros, da uma, as duas é outro. Das duas às três, volta aqueles primeiros, e vai, é duas rodadas, tá? Duas rodadas de uma hora desses lendários aqui. Então, pessoal, pense o seguinte, as redes vão ser rápidas, tá? Teve um evento uma vez, que foi isso, as redes duravam 25 minutos, o ovo aparecia, chocava em 4, 5 minutos, e a rede durava 25, eu acho que vai ser isso de novo, porque, lógico que, durando uma hora a rede, não vai ter um ovo de uma hora, né? Então, eu acredito que vai ser bem rapidinho, e com certeza, tá muita gente comprando muito passe, a Niantic, sabe que tem que pôr muita rede, aparecendo uma atrás da outra, então, foco total, tá? Não dá pra ficar chamando todo mundo, ah, eu vou fazer várias salas chamando todos, não dá, tá? Você só vai fazer uma sala, e vai chamar 5 amigos, é correria, é correria. Então, vamos lá, primeira hora, pessoal, temos o Mewtwo, dispensa comentários, né? Eu acho que é o mais importante de todos, tem Shiny, é bom pra tudo, diversos ataques aí, excelente. Ho'o, Ho'o não serve pra muita coisa, na verdade, Ho'o não serve pra nada, já vi gente usando PVP, desde que ele ganhou o Terremoto, mas, assim, muito difícil, não acho que é um grande foco aí não. Aí temos Latios e Latias, são dois bons DPS de dragão, eu acho interessante pra você fazer raid, ou bater em ginásio, dá pra usar no PVP? Dá, como uma surpresa, mas eu acho que é mais coisa de Master League. Regigigas, muito inútil, não serve pra nada, mas tem Shiny, inclusive todos que eu falei até agora tem Shiny, tá? Giratina alterada, tem Shiny, e é excelente na Ultraliga, vale a pena. Cresselia, tem Shiny, excelente na Great, na Ultra, e acho que dá pra usar na Master também, não vi muito na Master, mas nas duas primeiras, topíssima. e aí tem o, eu acho que é Tornados, esse verde aí, Tornados, Terrian, não serve pra muita coisa, e Virizion é bem inútil, ele tem ataque assim, que dá pra você pegar de surpresa, alguém numa Master League e tal, mas não é, sinceramente, não é uma coisa que você vai usar muito não, mas tem Shiny. Aí das 11h a meio dia, nós temos Moltres, Moltres eu falaria pra vocês a mesma coisa, que tipo um Virizion, ou o Latios, tem ataque ali, ele tem um ataque de fogo, um ataque de voador, dá pra usar no PVP? Dá, mas não é grande coisa, mas é um excelente Pokémon de fogo, pra você bater em Raid, bater em Ginásio, Equipe Rocket, mesma coisa eu entrei, inclusive os dois tem Shines, então os dois aí, Moltres entrei, quase a mesma coisa. Regirock, também entra nisso, dá pra usar? Dá, mas não é grande coisa. Aí Groudon, Groudon é topíssimo, Groudon é muito bom na Master League, só Master, tá? Master League, excelente, e tem Shines, e também um dos melhores DPS de terra. Reatran, vejo muita gente usando PVP, eu sinceramente não gosto, minha opinião só, mas tem bastante gente que usa, não acho grande coisa, mas tem Shines. Reshiram, não tem Shines, e não é bom, então eu acho que é um que não vale a pena. Esses lendários aqui que não tem Shines ainda, não é muito bom no PVP, nem vale a pena fazer, por quê? Porque um dia vai lançar a versão Shines deles, aí você faz. aí tem o Terrian do Landurus, tem um DPS interessante do tipo terra, mas não usamos pra muita coisa, e tem o Terrakion, Terrakion tem Shines, tá? Os Terrian não tem Shines, tá? só a versão normal, a outra versão deles. O Terrakion, ele tem Shines, mas também... Esse eu nunca vi ninguém usando pra nada, então, assim pessoal, quando ninguém usa pra nada, dificilmente é bom, tá? Quando é uma pessoa que usa, assim, cara. Aí tem o Ivetl, Ivetl não tem Shines ainda, acho que não vale a pena fazer muito, já fizemos quando lançou, não tem Shines ainda, pra quê gastar passe? Espera lançar o Shines, aí arregaça. Da meio-dia até uma hora, temos a Articuno, a Articuno tem Shines, é bom na Ultraliga. Suicune tem Shines, usam na Ultraliga, mas eu acho horrível, eu vejo bastante gente usando, porque ele tem aquele ataque de bufa e tal, mas eu acho horrível. Aí tem o Lug, o Lug tem Shines, não é bom pra PVP, mas dá pra usar em PVE, dependendo da situação, alguma equipe Rocket, alguma coisa. Rejice tem Shines, e é legal usar na Master Liga, tá? Ele tem Avalanche, se eu não tô enganado, Avalanche ou é Blizzard? E ele tem Terremoto, pra pegar de surpresa aí também, algum Pokémon que apanha de terra. Então Rejice, como ele também tem o ataque ágil Lock On, né? Carrega rapidinho, bacana. Kyogre tem Shines, se eu não tô enganado, melhor DPS do tipo Água, vale muito a pena. Pauquia, não tem Shine ainda, e dá pra usar no PVP, ele ganhou Água Calda, ele tem Meteoro Dragão, dá pra usar, não é grande coisa, mas dá pra usar. Kyurem, acho que não serve, tá? Kyurem é um dos que eu falaria pra não fazer, não tem Shine ainda, e não é bom pra quase nada. Aí teremos o trio do lago, Ux, Mesprit e as Elf, os três são totalmente inúteis, é só pra você ter mesmo. E agora a última hora, dá umas duas, que é a hora do Trovão. Zapdos, ele dá pra você usar na Great e na Master Liga. Na Great, na verdade, seria o sombroso que pegou do Giovanni, não esse que você vai pegar na raid, né? Mas dá pra usar na Master ali com o Bico Broca e Relâmpago, não é ruim não, pessoal. Raikou, eu acho que é o melhor DPS do tipo elétrico, ele também tem bola sombria, vale a pena. Ele também tem Shine. Resistil, excelente na Great Liga e também na Ultra Liga, dá pra jogar legalzinho com ele, vale a pena muito fazer Resistil, além também que tem Shine. Raikouza, tem Shine, é legal, todo mundo gosta dele, mas não serve pra nada. Tipo assim, ele é um dos melhores DPS do tipo dragão, então se você for fazer uma raid que você tem que bater com dragão, legal, até legal, mas no PVP, péssimo, tá? E aí o Diálogo, que eu falei pra vocês, não tem Shine ainda, e depois vai lançar, então a gente vai fazer Diálogo e Pauquia depois. Não precisaria gastar passe com eles agora, só que o Diálogo é da hora demais, dificilmente a gente não vai fazer, a gente vai acabar fazendo Diálogo, tá? E o Diálogo é excelente na Master Liga, tá? Master Liga, ele é topíssimo. Aí tem o Terrian do Tandurus, não serve pra nada. Zekron, mais ou menos o mesmo caso do Diálogo, ele é muito da hora, com certeza a gente vai querer fazer. é legal na Master Liga, mas não tem o Shine ainda, vai lançar também futuramente. Deixa eu falar rapidinho, antes de vir o trem aqui, ó. Aí tem o Cobalion, Cobalion é ruizão, não serve, mas tem Shine. E o Shernes, que também eu coloco no grupo dos que não vale a pena fazer agora, porque ele não é interessante e ele também não tem o Shine ainda, então dá uma segurada pra mim. Dá uma segurada pra passe no Shernes. Então acho que é isso, pessoal. O resto, acho que o demais, vocês já ouviram bastante falar, vocês já sabem também, faz uma preparação antes, limpa a bag, tudo quanto é Pokémon que tá na sua bag aí, que não serve, joga fora, rapaziada. Joga fora as precarias, só guarda a coisa boa, libera bastante espaço na bag de Pokémon pra você farmar legal. O spawn vai estar muito bom, então você vai precisar de espaço pra farmar. Vai ter muito Shine que você vai querer guardar pra depois jogar fora repetido só na hora que acabar. Então você precisa de espaço. Limpa essa bag de Pokémon, e encha muito sua bag de Pokébola. Deixa só passe, na sua bag tem que ter só os passes, lotado de Great Ball, Ultra Ball, e se for o caso, Pokébola também. E, cara, fruta, já taca tudo em ginásio, tá? Se livra delas. Você vai... Você pode guardar uns abacaxi pra tacar em lendário. Se você tiver bastante Prataxi, joga abacaxi também em ginásio, taca nos lendários só o Prataxi. Pede evolução, eu guardo duas de cada, fica a seu critério, não sei o que falta pra você evoluir ainda. Mas foca bastante em deixar a coisa pra capturar. É a fruta que você vai tacar em lendário, e a Sheed lotado de Pokébola, Great Ball, Ultra Ball. Prepara também Luke Egg e Star Peace, né? Que vocês viram que pode ser que libere bônus durante o evento, igual foi no ano passado, né? Tem uma hora pra fazer tal coisa. Se alcançou em meia hora, a outra meia hora tem o bônus. Então, nessa outra meia hora você pode pôr um Luke Eggzinho, você pode pôr uma Star Peace. Você pode combinar amizades pra upar nesse evento também, já que aproveitando o Luke Egg. E também guardo umas coisas interessantes aí pra vocês trocar depois. Por exemplo, o Non é muito difícil você pegar um 100%, cara. Só que você vai pegar muito o Non. Então, guarda aí todos os Nons. Guarda tudo. depois você troca com alguém que guardou também. Já pensou trocar 200 Unons? Um pelo outro? Você acha que você não vai pegar um 100%? Vai vir na troca, moleque. Coisa linda. Aí não só os Unons, mas todos os outros que você achar interessante, tá? Aquele que você quer um 100% de troca, guarda. Depois você faz espelhada. O que é uma troca espelhada? Te mando Unon, você me manda Unon. Te manda Azumaril, você me manda Azumaril. Entendeu? Aí você vê no que você foca mais. Em relação às raids, você traça sua meta conforme o que você tem de passe, né? O que eu faço, Caio? Cara, todos os que você achar interessante, faz, velho. Faz de monte. Já era, arrebentou. Agora assim, Caio, eu tô com 10 passes. Aí você tem que focar mais naquele que você quer mais. Você quer mais o Mewtwo e mais uns dois ali? Faz só esses três, né? Ah, Caio, eu tenho os 20 passes que eles vão dar aí, só. Faz isso que eu falei, velho. Foca só naqueles que você quer mais. Você pode ir eliminando aqueles que não tem importância agora. Tipo, esses três do trio do Tornados aí que a gente fez 600 mil raids lá. Todo mundo de saco cheio já. Pra que fazer de novo, né? Churnias, Ivettel, Palkia, todos esses bichos aí que não lançou o Shiny ainda. Pra que fazer agora? Se depois vai lançar o Shiny, você vai fazer de novo depois, né? Porque quando um Pokémon não tem o Shiny ainda, você só faz a raid focando num IV bom. Então é mais interessante você esperar liberar o Shiny que você faz a raid focando em IV bom, mas se não vir em IV bom, pode vir em Shiny também, né? A não ser, é claro, pessoal, que você também possa pegar pra trocas, né? Já que vai ter seis trocas especial por dia, você consegue trocar seis lendários aí tentando fazer um IV bom. Troca é uma coisa muito interessante. Então é isso, pessoal. Resumão geral, prepare suas bags tanto de Pokémon quanto de item. Veja certinho os locais e horários que você vai jogar pra não cair em Softbank querendo ir pra outro local. Foca em pegar os novos Shines, foca em pegar os Pokémons que são mais úteis pra PvE ou PvP ou aqueles que você quer também pra coleção. Em relação a lendários dê mais ênfase naqueles que já tem Shiny e que são mais úteis em alguma coisa. A não ser que seja algum que você não tenha. Cá, esse aqui é uma porcaria, Cá, mas não tenho ele ainda. Pega. Cá, e você vai fazendo sua coleção também fechando sua Pokédex. E se você fala assim, Cá, eu só quero Mewtwo, só vou fazer Mewtwo, por exemplo. Então você faz a hora do Mewtwo aqui onde você tá, espera duas horas, vai fazer a hora do Mewtwo em outro lugar que vai começar agora, aí espera mais duas horas, vai em outro lugar ou qualquer outro lendário que você quiser fazer só ele, né? Por exemplo, você quer, ah, eu quero Candy GG pra talar isso daqui e só vou fazer ele. Aí você faz nesse esquema. Rapaziada, eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, apareçam nas lives dessa semana, me pergunte, vou responder com o maior prazer. E também, fiquem de olho no nosso Instagram e no nosso Discord porque sempre vai estar tudo lá pra vocês, principalmente questão de horários locais e coordenadas, beleza? Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Obrigado por ter assistido. É nóis, fiquem com Deus. Forte abraço, até a próxima. Fui.